A aposta do Conselho da Batalha na Educação é extremamente importante e esta intervenção em termos de obras no nosso Conselho vai permitir criar uma estrutura nova em termos daquilo que é a freguesia do Arreguengo, permitindo e dando aos nossos alunos melhores condições para eles terem as suas aprendizagens melhoradas. A escola-sede do Agrupamento de Escolas da Batalha necessita de ser reformulada. E é isso que vai acontecer. Para além de um bloco novo e de um novo espaço para a prática da atividade física e desportiva, todos os outros blocos vão internamente ser reestruturados e intervencionados. Em termos do bloco central, ele vai permitir criar novas salas, são sete salas, e também um novo refeitório e um novo espaço para as bibliotecas escolares e para os bares dos alunos. Após a intervenção, aquilo que nós pretendemos é que os alunos tenham um conjunto de materiais pedagógicos, nomeadamente em termos daquilo que são os laboratórios para os cursos de Ciências e Tecnologias e também para os cursos profissionais, melhores condições de trabalho para os alunos, para os professores e também para o pessoal não descendo. Legenda Adriana Zanotto